A economia da zona euro recuperou mais rapidamente do que o esperado. Com os confinamentos que aconteceram durante o início do ano, o PIB cresceu 14,3% no segundo trimestre, comparando com o mesmo período de 2020. Em comparação com o trimestre do ano anterior, o PIB aumentou 2,1% nos países da União Europeia e 2,2% na zona euro. Os gastos do consumidor impulsionaram a recuperação. A despesa do consumo final das famílias aumentou 3,7% no segundo trimestre deste ano, com o regresso das pessoas às lojas, aos hotéis e ao comércio no geral. Mas a situação varia de país para país. O PIB da Irlanda foi o que mais cresceu, 6,3%. Seguiu-se Portugal com um crescimento de 4,9 pontos percentuais. Malta e Croácia cresceram menos neste segundo trimestre, comparando com abril, maio e junho de 2020. Os gastos do governo também impulsionaram estes números, com pacotes de estímulo à economia e também o emprego na União Europeia e na zona euro aumentou. Há mais 0,7% de pessoas com trabalho, algo que não tinha acontecido nos primeiros três meses deste ano. Em janeiro, fevereiro e março de 2021, o desemprego tinha aumentado 0,2%. Música Música Obrigado.